Olá, nós estamos voltando aqui para conversar sobre esse sonho de maçã. Flam, quantos sabores são dessa maçã? São 13 sabores. Nós temos aqui Nutella, confetes, avelã, 3 chocolates, leite ninho, nós temos de brigadeiro gourmet, canela, lâmina de amêndoas, castanha de caju. Nós temos aqui vários exemplos de sabores, não é? Como você falou, o que mais sai então é essa daqui para festas infantis, que é a de confetes? Pode mostrar para mim? Sim, essa de confetes é a que tem o maior pedido para festas de aniversário, daí nós fazemos uma versão menor, não é utilizada a Granny Smith, é utilizada a maçã vermelha, aquela pequenininha, que para festas de aniversários realmente é a campeã de saída. E para casamentos, outras festas? Leite ninho, 3 chocolates e Nutella, né? Que é a douradinha aí do pessoal, Nutella e leite ninho realmente são a sensação. Em outras embalagens também, como você falou, embalagens artesanais, não é? Que tem muita saída. Mas, Lu, me fala também, né? Vêm muitos casais aqui para saborearem, além do café, é claro, também, esta maçã? Vem. A maçã, ela agrada desde crianças aos adultos. Então, e assim, entre os casais, porque é super romântico, né? Quem recebeu uma maçã dessa no dia dos namorados, eu tenho certeza que ficou mais apaixonado que ia. Porque ela é muito linda, ela é muito gostosa, é de primeiríssima qualidade, é chocolate belga, né? E tem todo carinho, porque é feito com muito carinho, é feito por nós. Nós fazemos. É um dia que a gente tira para ficar 100% trabalhando com a maçã. E essa técnica de fazer essa maçã, como que se dá? Olha, a técnica é um segredo que está guardada a sete chaves com a nossa superchefe Fran, e tem a irmã dela que trabalha com a gente. E é totalmente artesanal, mão na massa, medindo tudo. E eu não posso nem falar muito, porque ela já está aqui. Olha, cuidado, cuidado com a receita, cuidado. Essa iniciativa empreendedora, como nós falamos então, é buscar novos nichos de mercado. Sim, com certeza, com certeza. Nós introduzimos a maçã. A Pandora, ela é uma empresa já consolidada, que já está há 15 anos no mercado. Então, a maçã, foi muito fácil fazer com que as pessoas conhecessem a maçã. Claro que, se não tivesse qualidade, não teria dado certo. Mas o fato da nossa empresa aqui já estar no mercado, já ter a sua clientela certa, ajudou muito. Obrigado, então, Lu. Fran, é claro que nós vamos experimentar essa maçã. Então, você estava falando para mim que essa maçã, então, ela vem do Chile, Argentina, isso? Sim, as maçãs, elas vêm das mais variadas regiões aí do mundo, né? Temos maçãs do Chile, Argentina, França, Itália. No Brasil ainda, nós ainda não conseguimos uma maçã que, ela, na verdade, siga os nossos padrões, né? São maçãs de calibres inferiores. Então, as maçãs que nós temos, realmente, são essas. E, além de, claro, muito gostosa, nós vamos experimentar também uma obra de arte. Você também está divulgando através do Instagram, redes sociais? Sim, sim, nós temos no Instagram, Sonho de Maçã Gourmet. No Facebook também, Sonho de Maçã Gourmet. Então, acessem lá para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. Realmente, é uma obra de arte deliciosa. Podemos experimentar, então? Claro, vamos lá! Música Olha, quase eu não estou conseguindo falar agora, é tão gostoso que é. E é gostoso empreender. Você que tem uma ideia, então, como essa daqui, nos procure. Nós queremos divulgar através do nosso programa. Olha, acima de tudo, tenha fé no trabalho, mas tenha fé em você também. E fé em Deus. Até a próxima! Música